Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo de nossa série de Minecraft Adventure, de nossa série de Modpack aí Fazia uns dias que eu não tava trazendo pro canal, é porque eu não tava conseguindo gravar, gente, sempre que eu tentava gravar o celular eu caía Tava fazendo alguns problemas aí, mas a gente já conseguiu voltar aqui na ativa, já tamo frenético, então mano, quem vai tá vendo o vídeo agora, mano, já deixa seu like, que é importante Se você deixou seu like, comenta a hashtag like, se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve e comenta Qual o próximo youtuber que vocês querem, que eu dou uma trolladazinha aí, fechou? E ó, ô, gente, mano, vocês já tão virando título, né, mano? A gente já trolava um youtuber aí Mano, vocês vão ver, mano, daqui a pouco eu vou falar quem é esse youtuber, fechou? Então, mano, comenta aí, deixa seu like, é importante, se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, mano Se você não fez outros episódios da série, confere aí, que tá top, fechou? Ih, mano, tá saindo uns raios da minha cabeça, o que que tá acontecendo aqui? Eu também não entendi Mas, gente, vocês devem estar se perguntando, Jotinho, onde é que você arruma essa armadura, essa espada Gente, o Biel, o dos participantes da série aí, ele acabou me dando esses itens aqui Eu tava, eu tava morrendo muito ali, aí ele pegou e me deu esses itens e tal Queria agradecer a ele, mano, valeu, mano, é nóis, tamo junto, valeu aí pela armadura e tal E, mano, agora a gente já tá com o esmeralda, já tá bom, da hora, né, gente? Bom, pessoal, uma coisa que eu quero fazer também Ah, eu tenho o meu hoverboard, deixa eu pegar aqui E se eu fazer uma picaretazinha, parece que de esmeralda Ela tem fins, ou é toque suave, uma coisa assim Não, não tem nada Ah, não tem, ela tem Ela tem skill tools, é meio que toque suave mesmo Então, ó, já vamos botar essa picaretazinha aqui Essa obisíria foi matando um ogro Que acabou vindo, esses itens já foi tudo de monstro que eu matei GG, deixa eu colocar isso aqui Ahn... Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer Ah, eu vim pra essa casinha aqui com um abrigo, tá, gente? Só não vai ser minha casa fixa, não, tá? Eu vou pra outra casa Vai ter um bagulho louco aí, tá, gente? Deixa eu pesquisar aqui como é que faz TNT, tá, gente? Gente, é só uma brincadeira, tá? Só pra constar, eu não vou prejudicar ninguém aqui na série, tá? Eu só vou fazer uma brincadeirazinha e tal, mano Porque eu vou morar junto com esse youtuber Vai na mesma vila, a gente tá montando uma vila Então, mas vai ser um bagulho tipo assim Coleita, ligado? Cheguei, bum, cabum, explodiu tudo Um, dois, três, cinco Preciso de cinco pólvoras Eu tenho quatro Nossa, mano Cinco pólvoras e... Quanto é areia que a gente precisa também? Deixa eu ver É... Tem que ter aqui Um, uma... É sem, 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 normal Um, dois, quatro A gente já tem quatro areias Mas tem quatro areias Agora a parada é só pólvora mesmo Que a gente vai contar com o Creeper, né? E, gente, que eu... Eu tava aqui, dando uma olhada aqui no mapa E eu vi que a Manu Manu aqui Ela tá morando aqui, ó Do lado E, mano, olha quanto Que essa menina tá forte Manu, eu acho que eles já estão lá no episódio 10 A galera Tô meio que atrasado na série Mas agora, mano Vai ter episódio sempre aqui no canal, mano Então já vai deixando seu likezão Tá caindo dessa árvore aqui Maçã, tá? Mas beleza E olha isso, gente Ela tem muito bloco de urânio Esmeralda Urânio Ori Tribínio Ori E... Ela tem essa coisa aqui, ó Essa árvorezinha Pra poder duplicar os minérios Que eu vou em busca dessa árvore depois também Pra gente dar uma duplicada nos minérios Depois eu vou explicar como funciona E olha só O Mafio entrou no jogo O Mafio também Pra quem não sabe O Mafio, gente Tá gravando na série, mano Tem muita gente gravando a série aí, mano Sério Deixa seu like aí Compartilha com todos os seus amigos E, gente Eu esqueci de pedir pra vocês Baixarem o aplicativo do canal pra Android Já se você não baixou ainda Baixa aí Porque ele vai notificar sempre Quando sair vídeo aqui no canal Vai ter muita novidade lá no aplicativo Então baixa aí Que é muito importante Primeiro link na descrição E... Ou então vocês precisam Na sua Play Store aí Que vocês vão encontrar, tá? Ok? E outra coisa Eu queria pedir pra vocês Se seguirem no meu Instagram E no meu Twitter Que tá aqui na tela E tá na descrição Eu vou estar selecionando Alguns inscritos que seguirem lá E eu vou estar mandando um salve pra vocês Eu vou estar falando de vocês Aqui no próximo vídeo Tá ok? Então vamos lá Vamos ter que esperar Ficar a noite, né, gente? Pior Ou então a gente pode encontrar Nesses castelos Porque nesses castelos Tem milhões de dungeons E tal Porque, mano Pra esperar ficar a noite É meio complicado E olha isso Ó, mano A menina já tá de zoom Alô Mano Olha isso Tá tudo item Ultimate Meu Deus A galera tá ok, mano Meu Deus do céu Tá Deixa eu colocar aqui Meu hoverboard Ei, gente É A minha crush Que eu acabei conquistando Eu acho que ela sumiu, gente Ela não voltou pra mim, não Acho que Ai Ela tá fazendo barulhinho Eu acho que Ela nem era bem quieta Ainda bem complicada Que meia feita Vai, desce logo Não, mano Desce pra cá, velho Ai, ó Ai, mano Ah, mano Eu caí Ai Mata o corpo Mata o corpo Aí, vê pólvora Opa GG Cadê meu Aqui Ah, tá Ai Ai, não, não Pera, mata o creeper Mata o creeper Que é mais importante Aí, meu hoverboard Vem pra mim Tá Aqui tem Ai, aqui tem esqueleto Vamos aproveitar E vamos vir nessa dungeon Aqui dela explorada Ai, mano Tem muito Pera aí Ai Ai, pior que não explode, né Que bom Pelo menos isso Não explode Tipo, não quebra o chão E tal Olha, tem cama ali Será que tem gente morando aqui, mano Acho que não, né, mano Tem muita cama pra Eita Esse Pera aí Deixa eu matar ele Ai Tá Eu vou pegar uma cama Isso que eu preciso Marcar pelo menos Esse pomposo Quando eu necessitar, né Gente Porque aqui Ninguém tem Comando Ninguém tem Nada, mano Não OP Nada, mano Aqui o bagulho é É hard, tá ligado Nós estamos jogando Tipo no módulo Vida louca mesmo Tá Deixa eu Tem alguma Aqui não tem nada Tem um peixe, mano Aqui tem tipo Um peixe aqui Aqui tá É Peguei o peixe Tá Outro peixe aqui Meu Deus Tá Não quero peixe, não Vou levar isso aqui Ó O Kibox entrou no jogo Tá bem Tá todo mundo entrando Nesse jogo aí Eu tô vendo Ih, rapa O Kibox entrou no jogo O Kibox é o youtuber Que eu vou trollar, gente Eu vou trollar na casa Ih, ferrou E agora Mano, ferrou muito Sério Como é que eu vou trollar o Kibox Se ele tá no 7 Ah, mano Eu vou ter que esperar o Kibox Sair do 7 Pra me fazer trollar A SSA Meu Deus do céu Tá Vamos agilizar Vamos agilizar Então o procedimento Aqui Vamos fazer O que? Vamos Fazer nossa TNT Já Porque eu só vou colocar uma TNT Tá, gente É só pra Dar meu Cabum Cheguei, tá ligado Eu cheguei aqui no rolê E tal E tal E tal E tal E só bora Tá ligado Então, mano Relaxa, gente Não vou Destruir Meu Deus Tá todo mundo Tá todo mundo Tá todo mundo Gravar no mesmo momento O WG Não tem nada a ver Com ele Tá Então, mano A parada minha É só o Kibox Sair do server Nossa, mano Sair do server Que mal Que tá 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 Vamos Vamos fazer Nossa TNT Que é bem melhor Porque, mano É É o jeito, gente A única coisa Que a gente pode fazer É por enquanto É fazer a TNT Pra depois ir lá Na casa dele Não viu Agora fica como É o louco Tá Deixa eu só pegar Aqui as minhas Arenhazinhas Vamos pegar Aqui minhas Pobras Que eu já tenho E vamos montar Aqui nossa TNT É aqui 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 Se pá Eu não lembro Pera aí Deixa eu ver O KFM É bem mais rápido Aí, ó Vamos colocar Aqui Aqui TNT Aqui 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 E vamos Colocar Deixa eu só Ver Ah, eu vou Colocar Polvor Aqui, né No caso Beleza Aqui 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 Beleza Tá pronta Nossa TNT Normal E Agora Eu vou Colocar O que Mano Eu vou Eu preciso Fazer um bagulho De pedra Uma placazinha De pressão Aqui Ou de madeira Né Gente Tá Deixa eu Deixa eu pegar A madeira Aqui E é nóis Né Gente Nossa Senhora Aqui Ó Vamos matar Esse bicho Sai Nossa Ele roubou Um bloco De esmeralda Da Manu Mano Que isso Mano Sou o demônio Filho Que isso Olha Mano Que Pera Vamos matar Esse pokémon Tô jogando Tanto liga XYZ Que eu tô chamando O bicho De pokémon Vou matar Esse bicho Aqui Mano Que barulho Mano Pera Calma Calma Vem por baixo Vamos por baixo Que dá pra matar O tamanho Desse bicho Ai Pera Pera Ele tá pegando Mais bloco Morre Mano Mano do céu Pera Pera Ai Tá pronto Tem que regenerar Minha vida Pera Ai Mano Ai Ele tá jogando Vai 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 Vamos Mais um Não deixa ele jogar Nada Pera Pera Nossa Mano Que bicho Chato Ai Não tava Vamos matar Ele por que Aí Mano Que treta Gente Meu Deus do céu Tá Vamos pegar Só isso Pra que não Vê um bicho Matar Aqui por trás Então Vamos Pegar Aqui O nosso Nossas madeiras Aqui Pra gente Fazer Uma placazinha Tipo uma placa Uau Tá ligado E mano Vamos que vamos Né gente Vamos que vamos E agora Mano Filho Visto Que o box Vai gravar Tá Vendo No chat E tal E mano Ele vai gravar Gente Vai demorar um pouquinho No server Vou ter que esperar Ele gravar o vídeo Pra não poder ir lá Tô bem triste Tá Vamos colocar isso Aqui E a gente Faz nossa Pacazinha Como é que é uma Placa normal Assim GG E beleza Vou esperar o que o box Saia aqui do server E quando ele sair Eu volto com vocês Fechou Galera Eu voltei aqui Vocês devem estar JN Direto em outro lugar Sim gente Eu tô em outro lugar Do perto da casa Do que o box E gente Naquele momento Que eu dei um corte Pro vídeo O que o box Me chamou Pra participar Do episódio dele E a Marilene Que era a minha Minha crush Ela apareceu novamente Só que o box Pegou E matou Só que não era No meio do vídeo dele Tipo eu cheguei Na casa dele Pra gente começar A gravar E ele matou Aí eu fiquei Mano Foi agora Que eu fiquei Com mais raiva ainda E agora Vou dar só uma avisa Pra ele Vou dar só uma avisa Depois vocês vão ver Lá no vídeo dele O que aconteceu Mano Sério Eles me trollaram Olha isso aqui Matou JN JN Morreu JN Matou Todo mundo Matou Gente Aqui E agora É a hora Vamos lá Nosso cara Já vai meter Aquela música Pra não fazer Isso Mas bora lá Tá eu e a Manu No server A galera já saiu Eles estavam gravando Lá e saíram Já E mano Vamos lá Vamos chegar Aqui na casa Do que box Eu não vou Explodir Pra prejudicar ele Pra gente Pra perder Itens A gente já jogou Na cena No modo hard Aqui Tipo é meio Complicado Mas tipo assim Só vou dar Um avisozinho Pro que box Tá ligado Eu aviso daqueles Tipo Que box Cuidado Cadê Aqui ó Aqui ó Vamos ver Aqui Aqui tem os itens Dele Tem outras coisas Dele aqui É porque Eu acho que Se eu colocar Na tnt Ela vai Ou eu posso Colocar Ela Aqui Deixa eu ver É porque mano Eu tô com medo De prejudicar E quebrar Os itens dele Tá ligado Ele ficava tipo Uau Brawlers Tá ligado Então Deixa eu ver Aqui ó Aqui tem neve Também Aí ferrou Tá um lugar Ou eu posso Colocar aqui Tem um problema É do nada Tá ligado É Vamos colocar Aqui no meio Do nada Tipo assim Ele vai pisar Tá ligado Olha ele pisa Ih mano Aí ele vai morrer Ou vai explodir Tá ligado Que desgraça É isso Mano Tem cada Bicho aqui Nesse bagulho Que coisa Tá ligado Hum Mano Pior que eu posso Fazer aqui Pera aí Eu posso fazer Um baú Daqueles trap Lá Tá ligado Hum Acho que é Deixa eu ver Aqui Eu vou usar Até a craft Baú Pera aí Ba Baú Deixa eu ver Só com ba Baú Eu já manto Baú 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 Armadilha Deixa eu colocar Armadilha Que eu acho Mais fácil Armadilha Não É Armadilha Armadilha Da minha não vai não Né Pior que não tá Nem aparecendo Baú Deixa eu ver Tá ché Tá em inglês Né Pior Ah Tá em inglês Realmente Aqui Trapper É com isso aqui Ah mano Não tenho Hum Eu tenho um iron Nossa Se pular Eu vou pegar Até o Que box Que box É rico Que box Em árvore Multiplicadora Dele Olha o louco Cara Não tem Não tem Aqui gente O iron Nossa O cara Tem tanto minério Que ele não tem iron Aqui Um Obrigado Que box Pra aprender A não matar Marilene Na moral Nossa Eu tô muito com raiva Nossa Ele matou Tadinha Ela bichinha Ela ia Ela ia ser feliz Ao meu lado E ele me assassino Mano Hashtag Que box Assassino Você pode comentar Aí mano Nossa Que box Vai no vídeo dele Comentar Hashtag Assassino Na moral Pra pesar Na consciência Dele Tá ligado Tá Eu vou Eu vou Colocar Aqui Eu vou fazer Uma plaquinha E tal Eu vou colocar Presente Do JN Quando ele abrir Vai explodir Tá ligado É Filhão Eu tô cuidando Nossa Céu O cara vai ver Nossa Eu vou pegar Isso aqui E vou Nossa E no vídeo dele Eu falei Você se aguarda Você se aguarda Aqui Nossa Eu vou descontar Tudo Aí ele ficou Tipo Que Mas beleza Deixa eu fazer Aqui um bagulhinho Que a gente vai usar Aí Beleza E agora É só colocar O baú normal Ali do lado Né gente Vamos lá Aqui ó Bota um baúzinho Aqui normal Beleza Um aqui Outro aqui Outro aqui E falta uma madeira Aqui Coloca aqui E coloca O ganchozinho Aqui Beleza Gente Irmão Agora Eu espero que funcione Pelo menos Aqui ó Eu só espero Que nem Que outra pessoa Não mexa Também né gente Que tipo assim Né mano Vamos colocar aqui A TNT Pera Será que isso Né Pera Eu vou colocar Aqui Beleza Eu vou colocar O baú Aqui E vou colocar A plaquinha Presente Do JNCJ Quando ele abrir Não vai ter nada E vai explodir Pronto Eu espero que ative Eu não sei se vai ativar Mano ali E pior Se eu colocar A placa Mano Os bichos Vão ativar A placa Né gente Tá Será que ativo Mano Mano Eu tô com muito De testar Tá ligado Eu vou fazer assim Eu vou testar aqui em off Em outro mapa E realmente Ver se presta Aquela trapzinha ali E eu já Gente vai funcionar Sim Nossa Apesar de não ter tropado Só que aqui tá muito perto Eu vi mais ou menos A proporção Que a TNT Pode tá Então eu decidi fazer o que Dá uma afastadazinha um pouco Então não prejudicar ele Tá gente Eu não quero prejudicar ele Mesmo que ele mata O meu marido Eu não vou prejudicar ele Só pra me dar um susto Tá E chegar assim Mano Se liga Tá ligado Pra ficar ligado Já Presente Aqui ó Presente Do JNCJ Para o Keybox Hashtag Marilene Eterna Marilene Eterna Eterna Não deu pra Pera aí Marilene Eterna Agora sim A gente viu Da ligada O bagulho E GG Tá pronta a trap Pro Keybox E mano Ninguém mandou Matar a Marilene Ninguém mandou Se matar a Marilene Né gente Mas eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Espero que vocês gostem Dessa trollagem Aí tá gente Não relaxa Não é treta É só uma brincadeirinha Não vou prejudicar Ninguém daqui da série Comenta se vocês querem Que eu traga trolando Os youtubers e tal Comenta se vocês querem Aí na série Fechou Deixa o seu like Aí valeu Valeu E aí eu vou vir Morar aqui Talvez Nessa vida Se ele me quiser Depois disso É isso galera Valeu Falhou Fui